A escola e a escola 2.0 e determina-se a subsequente extinção da FCM. Foi selecionado o agrupamento Gateway, constituído pela sociedade HPGB-SGPS e pela DGN Corporation, atendendo ao maior mérito da sua proposta, em especial no que respeita à contribuição para o reforço da sua capacidade económica ou financeira do Grupo TAP, ao projeto estratégico apresentado e ao valor global apresentado para a aquisição das ações representativas do capital social da TAP, SGPS-SA e respectivas opções de venda e compra. No respeito ao valor da transação, este é medido pela capitalização, pelo preço pago pelas ações transacionadas e pela opção de compra e venda. E o valor que está em causa corresponde, no mínimo, a 354 milhões de euros, valor que pode chegar aos 488 milhões de euros, em função da performance económico-financeira da empresa durante o ano 2015. A proposta do agrupamento Gateway atende, de forma mais conseguida e mais rápida, os desafios que a empresa tem de enfrentar no curto prazo. A nomeação do diretor clínico do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria Maior, EPE. Mais dinheiro, mais cedo no tempo, para fazer face aos desafios de tesouraria que a TAP tem, que são conhecidos de todos, e que são uma componente fundamental da implementação do plano. Os valores que no futuro podem vir a representar o desenvolvimento da companhia e o seu crescimento dependem da sua sobrevivência no curto prazo.